Olha só agora essas imagens que estão circulando nas redes sociais, as famosas redes sociais. Dá uma olhada aí. Olha isso. Um motorista flagrado, dirigindo de forma perigosa pela rodovia que liga o distrito de Palmeiral a Poços de Caldas, no sul de Minas. Essas imagens dá pra ver ali que o motorista tá invadindo até várias vezes a contramão. Tá meio que... Olha lá, olha, perigo. Em zigue-zague. Dizia de carro, de moto. Quem tá atrás ali tá filmando a imprudência do motorista. Olha lá, na contramão, olha, com a bater no barranco. Pouco tempo depois, o carro cai num barranco. Meu Deus do céu. Essas imagens foram registradas ontem à tarde. Olha o grau do motorista dirigindo. Olha lá, na contramão, olha. Tá vendo uma pista só, ele não tá vendo a faixa amarela ali no meio de jeito nenhum. Por mais que esteja devagar, tá na contramão, não tá dando conta de dirigir. Os bombeiros foram chamados, mas o motorista que tem 51 anos, ele não ficou ferido. Contou, ele contou aos militares que sofreu um apagão. Não soube dizer o que... Como o acidente aconteceu. Talvez poderia estar passando mal, né, gente? Só que ele confessou que ainda que tinha feito uso de bebida alcoólica. Ele foi detido e foi levado pra delegacia.